Música 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 A gente não tem a dúvida, que é o momento que eu confesso. A gente não tem a nossa lágrima. A ideia vai lutar de a ver. A honra é a palavra. A gente não tem a oportunidade de presença. O que eu ia estar cantando? O que eu ia ter que ir embora, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí. Márcio do Maranhão, Vida Lá, Xalão, Vida Lá, 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 Vida Lá. Então, é que está voltando. Enquanto, dá uma, a tequila fala. O Sábado é o Márcio. Viva, viva Santo Antônio, nosso Padroeiro, Santo Casalenteiro.